O som da viola bateu no meu peito do erro, meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a só te mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Em versos se fala, se canta, o mal se espanta A gente é feliz O mundo das rimas e drovas, eu sempre dei prova todas as coisas que fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pra o mundo cantar É a luta de um velho talento É a luta de um velho talento, venino por dentro, sem nunca cansar Amém 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 Amém